Música Primeiro Ministro, Taur Matanruac, se fosse a lista de remodelação da RUAG. Primeiro Ministro, Taur Matanruac, há um encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial do Bairro PT, quinta-semana na RATETE, se fosse a lista de remodelação da RUAG, membro oitavo governo constitucional. Além de, com a barra de remodelação da membro oitavo governo, o seu partido de Siracelup, Taur Matanruac, RATETE, decisão de remodelação da membro do governo de Sirane, competência, chefe, governo. Primeiro Ministro, Taur Matanruac, se fosse a lista de remodelação da RUAG, com a barra de remodelação da RUAG, René San, Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, onde substitui Salvador Eusênio Soares dos Reis Pires, Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, substitui Manuel Cárceres da Costa, Vice-Ministro de Finanças, Antônio Freitas, substitui Sara Lobo Brites, no secretário-estado para assuntos combatentes de libertação nacional, Zúlio da Conceição Loro Messac, substitui Zil da Costa Monteiro Oansoro, lhe disse decreto presidente república neã. Antes de, informação em espalho e repúblico catac, primeiro-ministro se exonera membro-governo na INSEA, em composto-se ministro RAT, vice-ministro Tolo, no secretário-estado RUA. Bem-vindos de Menis, GMN.